Não menti, você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui como um cão sem dono, sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão, não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar e eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procura outra Ah, Mari Fernandes Não menti, você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui como um cão sem dono, sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão, não quis tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer voltar e eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procura outra Ah, Mari Fernandes É pra lascar o coração